Fala, rapazes, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui com um jogo, né, velho? Que eu trouxe algumas vezes aqui no canal E vocês curtiram pra caramba Que foi o Love Calculator O que consiste esse Love Calculator? Bom, basicamente você vai pegar dois nomes de pessoas Tipo, ah, João e Maria Aí ele vai calcular, tipo, quais as chances de rolar Um sentimento, entendeu? 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 Bom, vamos lá, né? Vocês me mandaram alguns nomes no Twitter Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo de sobre De algum casal, deixem aí nos comentários Demorou? Bom, primeiramente Vamos pôr aqui, ó Ah, escreve aqui assim Vamos pôr aqui, ó, Flox Flox E aqui, ó, Resende Vamos ver se esse casal que a galera tanto Shippa é verdade Vamos ver, calculando E lembrando, né, a calculadora não mente A calculadora não mente A calculadora não mente A calculadora não deixa enganar A calculadora não deixa nada Vamos ver o negócio aqui, ó Resende Amoeba Amoeba Vamos ver aqui Boa, isso não é real Não, não, eu sei por que que não foi Eu sei por que que não foi Não, não sei não Não sei não Não sei não Na verdade eu vou colocar outra coisa aqui, ó Vou pôr Poki E vou pôr Orion Vamos pôr Orion Vamos ver Vamos ver o quanto que vai dar Aceita Mano, imagina um filho do Poki com Orion, velho Mano, imagina como que é essa criança Meu Deus, né, velho Vamos pôr aqui, ó Poki E Bibi Vamos ver com quem que a Bibi tá namorando, né, velho Porque, tipo assim Tem boatos que a Bibi namora o Poki Tem boatos que a Bibi namora o Sr. Pedro Tem boatos que a Bibi namora o Jean, né Vamos ver qual desses três vai dar certo Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, Poki e Bibi Deu 44% Beleza Beleza Agora vamos vir aqui e colocar Jean E Bibi Bibi Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, Jean Nossa, Jean Só desiste Só desiste, Jean Jean, parte pra outra A vida é feita dessas Ahn E agora Pedro, né Pedro Bibi É Pelo que me parece A Bibi não gosta de nenhum dos três Mas quem tem mais chance É o Sr. Poki, hein Boatos 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 Vamos ver aqui, ó Cásio E o McDonald's Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha aí, ó Cásio gosta, hein Cásio gosta, hein Cásio gosta Mano, o que a gente pode ver mais Da ADN, mano Ai, não sei, velho Não sei Que Flox e Resende deu Flox e a Moeba deu Não, Resende e a Moeba deu É, mano O Resende deu É aquele negócio Resende mais Flox Igual Namoro Tá ligado Ai, ai Mano, eu quero fazer um último Um último meio engraçado Não sei Tô tentando pensar Vamos aqui, ó Poki E Cásio Uou Eu acho que, Bibi, você perdeu a sua posição pro Cásio, hein Eu acho que você perdeu a sua posição pro Cásio, hein Vamos aqui, ó Poki Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, não 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 Vamos ver Ítalo Bibi Bibi Calculei Vamos ver, vamos ver Nossa É, gente A Bibi não quer ninguém da DR, não A Bibi odeia todo mundo Ela vai ficar solteira mesmo Então, quem quiser pode Tô brincando, galera Brinquedora da parte Esse jogo aqui é muito legal, tá ligado Só fica esperando quantos porcento vai dar E é muito engraçado, né, velho Então, meu Marquem os youtubers Na qual você achou mais engraçado Que a gente calculou aqui E eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado, beleza Se você gostou, então Por favor, deixa aquele likezão maroto aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo É para o canal, beleza Não esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito E de me seguir lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Porque é muito importante mesmo, beleza Então é isso aí, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like favorito Como vocês tenham achado E é nóis Um beijo pra vocês Um abraço E fui